Oi pessoal, tudo bem? Olha eu fazendo a live aqui, faz tempo que eu não falo com vocês, né? Eu tô fazendo a live, tô fazendo aqui o vídeo no YouTube. Oi pessoal, tudo bem aí do YouTube? Então, galera, faz um tempinho aí que eu não faço vídeos, não tenho feito lives, não é porque eu não queira, mas olha aqui ó, o meu WhatsApp colocando mensagens aqui, aí o meu marido quer morrer porque ele fala assim, silencia isso! E aí eu não silencio e aí ele faz um barulhinho na hora que a gente tá gravando, olha que legal, vou silenciar aqui um pouquinho pra vocês. Gente, queria falar com vocês um pouquinho hoje do vídeo, uma coisa mais de desabafo mesmo aí na live pra quem estiver me acompanhando e compartilhar com vocês, ontem quem acompanhou as nossas redes sociais aí, o Insta, o Face, é difícil entrar nas redes sociais, é bem mais fácil o Cé entrar, mas ontem eu achei uma frase bem bacana, que fala assim, para viver uma vida criativa, devamos perder o medo de errar. Isso é um pouco verdade? Não, isso é muito verdade. E eu até coloquei, né? Não acredite que você é bom, é tão bom ao ponto de não errar. Isso é frustrante. Gente, vou colocar o celular aqui de lado um pouquinho e vou colocar ele de lado, não gente, ó, fazendo a live. Eu vou dar uma silenciada nele, que senão ele vai ficar tocando. Gente, hoje eu queria fazer a live pra conversar um pouquinho com vocês, fazer YouTube. Quem acompanha as nossas redes sociais, os nossos canais aí, sabe que eu sempre coloco vídeos, eu sempre tento interagir com vocês, é uma forma que a gente tem de trazer o cliente pra perto. Então, quando eu faço um vídeo no YouTube, quando eu faço uma live, é uma forma que eu tenho de conversar com vocês aí, através da tela da internet. Hoje, as lojas, o serviço em si, é uma coisa muito grande, né? Então, você compra online, é uma coisa muito distante. Então, as redes sociais, elas servem pra aproximar a gente do nosso cliente. Não é de segredo pra ninguém que a Elegance Costuras, ela não tem um público restrito, um público muito certinho. A gente tem uma gama de serviços, a gente atende as noivas, a gente atende os motociclistas, nós atendemos os nossos clientes que gostam de roupas de qualidade, como alfaiataria, uma roupa slim, um vestido de festa, uma peça mais fina, uma peça mais comum do dia a dia. E todo esse serviço, a gente tenta manter sempre a nossa qualidade. Sempre. É algo que a gente preza, é a qualidade. Mas, a gente tem tido algumas, eu falo por mim, eu tenho tido algumas chateações. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Geralmente, os vídeos, as lives que eu faço, eu faço interagindo com vocês, falando como é o nosso dia, e mostrando passo a passo, e falando como a gente trabalha, que é uma forma que eu tenho pra mostrar pra vocês como funciona o dia a dia aqui no ateliê. Mas, ultimamente, eu não tenho gravado por falta de tempo, mas eu também não tenho gravado porque eu tenho me restrito a um pouco das redes sociais. É muito complicado hoje, nesse mundo globalizado, você não ter críticas, né? E isso é uma coisa que eu tô tendo que trabalhar muito comigo, porque eu não tô muito acostumada em se importar muito com a opinião das pessoas. Eu sempre fui muito de fazer o meu trabalho ali quieto e não querer chamar a atenção. Mas, a partir do momento que você se expõe na frente de uma câmera, que você se expõe numa live nas redes sociais, você está sujeito a críticas. E isso é uma coisa que a gente tem que amadurecer e é uma coisa que vai ter querendo ou não, né? Eu sou uma mera mortal, se famosos sofrem com isso, eu não seria diferente. Mas, a gente tá tendo as redes sociais pra gente, tanto o canal do YouTube quanto as lives que a gente faz, ela tem sido muito bacana, porque ela tem trazido até a gente clientes que realmente valorizam a qualidade de um bom serviço. Então, eu recebo noivas que prezam pela qualidade, eu recebo clientes, motociclistas, clientes que gostam de couro, clientes que vão pra sua ocasião de festa, que elas prezam pela qualidade. E isso é muito bom. É muito bacana, porque essa interação faz com que o cliente se sinta à vontade. Eu brinco que quando o cliente chega aqui na recepção, ele já sabe quem sou eu. Eu nem sei quem ele é, mas ele já chega e fala Tati, a menina do vídeo? E é bem bacana isso, porque a pessoa já me conhece, mas eu não sei quem é a pessoa. E isso exige um pouco de responsabilidade. A gente tem uma equipe, né, que trabalham pessoas aqui com a gente. Eu tenho meninas que trabalham comigo aqui desde quando a gente abriu a Elegance. E eu confio muito no trabalho delas, porque são pessoas que fazem com qualidade e o resultado do trabalho delas tem gerado crescimento pra empresa aí durante esses 10 anos, né, gente? A gente sabe que ter uma empresa aí durante 10 anos no Brasil não é tão fácil. mas uma coisa negativa que tem acontecido aí nas redes sociais e nas lives é que quando a pessoa nos procura ela vem com essa visão Ah, eu achei um lugar que é bacana, é perfeito mas ela tem aquela sensação que nós não erramos, né? Que nós somos perfeitos do início ao fim. E um exemplo bem simples é pra quem é cliente nosso e já veio aqui no ateliê no sábado é muito corrido. Eu geralmente no sábado não faço atendimento no balcão o atendimento no balcão ele fica muito restrito pra supervisor e pras costureiras o meu atendimento no sábado ele se enquadra mais com as noivas que eu tenho atendimento cada uma hora então eu acabo não tendo tanto acesso aos meus clientes na recepção. E acontece na correria do dia a dia na correria do sábado especificamente você tá atendendo no balcão mais de um cliente mais de dois clientes às vezes você tá fazendo nota de três clientes ao mesmo tempo então passa um detalhe ou outro e acontece não é frequente mas já aconteceu de na hora que a peça vai pra execução ela tá alfinetada e a costureira chegar pra mim ou pra supervisor e falar olha, vamos supor um terno a manga do terno tá alfinetada mas vocês não colocaram esse item na nota e a gente, poxa a gente esqueceu e a gente delicadamente com muita educação a gente envia uma mensagem pro cliente pelo telefone e fala olha, nós estamos executando a sua peça e a gente percebeu que não foi incluído no pedido o item tal então a gente precisa incluir esse item e acrescentar o valor do mesmo né que não foi colocado no orçamento e fazemos isso de praxe porque acho que a gente acha que é uma forma do cliente saber que a gente trabalha com transparência até porque quando o cliente mede a roupa ele sabe que aquele ajuste já está incluso e aí muitas das vezes não são todos os casos a gente geralmente quem faz esse trabalho sou eu ou a Rose que é a supervisora e a gente recebe respostas muito ríspidas né eu já recebi respostas como isso é um absurdo vocês não me deveriam cobrar por esse item é como se a gente estivesse querendo se aproveitar do cliente e não é o caso né é gente eu eu acho que assim como qualquer empresa a empresa que você trabalha se você é funcionário a empresa que você é dono se você for empresário a sua empresa ela tem toda uma logística ela tem um segmento ela tem um trabalho e ela tem as normas né você não pode por causa de um erro você um erro que não é um erro tão grande assim um esquecimento que você está comunicando antes você não pode ser penalizado e tacada pedra né por causa disso é a gente escuta do cliente é injusto a cobrança vocês estão querendo é se aproveitar da situação e não é isso a gente só esqueceu de pôr um item e o que tem acontecido muito é que isso está gerando em mim na equipe uma tensão muito grande de não errar a gente está se cobrando muito em não errar e aí quando a gente erra a gente se pune a gente auto se pune eu sou uma pessoa muito perfeccionista então quando eu erro eu me cobro muito gente eu fico com noites em claros eu fico mal humorado cê tadinho sofre com isso e às vezes é uma coisa tão pequenininha e eu faço aquilo se tornar algo enorme isso tem tem refletido de uma forma negativa na empresa para os funcionários porque nós como dono que é empresário quando o cliente te dá várias opções negativas você absorve aquilo e aí você começa a cobrar da equipe uma perfeição que não é humana que nem uma máquina tem já aconteceu da gente ter que reagir na peça porque houve falecimento de familiar de funcionário ou porque uma funcionária ficou doente e a gente entrar em contato com o cliente para reagendar e o cliente não aceitar o reagendamento da peça na greve dos caminhoneiros eu tive que reagendar algumas peças porque estava em greve de caminhoneiro e eu tive clientes que ficaram bravos comigos por causa disso porque eu reagendei em peça sendo que o país estava parado então eu acho que as pessoas estão muito intolerantes então é sobre isso que eu queria fazer esse vídeo de hoje eu acho que eu como empresa eu tenho muito prazer e eu sei da responsabilidade que eu tenho com todos os meus clientes não é só com os meus clientes as minhas noivas os meus motociclistas você pode ser o cliente que me trouxe uma calça para pregar um botão eu tenho uma responsabilidade com você só que eu estou sujeita a erro gente a minha máquina pode quebrar a minha costureira pode se machucar e eu posso precisar reagendar a sua data eu posso falhar num certo momento com você e eu só peço a compreensão de vocês e isso tem sido um pouco complicado as noivas elas geralmente me conhecem pelo depoimento de outras noivas as nossas noivas graças a Deus elas gostam bastante do nosso trabalho e elas deixam as avaliações delas nas nossas redes sociais elas deixam as avaliações delas nos nossos canais mas isso não significa que o fato dela ter deixado o depoimento dela ali não foi de certa forma frustrante alguma parte da prova dela eu tenho noivas que deixam avaliações para mim e o processo de ajuste de vestido dela foi tenebroso Tati que horror tenebroso gente que eu quero dizer não é no fato de erros mas é uma coisa tensa a gente está falando de um vestido que muitas vezes eu vou modificar e é um vestido pronto eu dependo da construção original para ter o resultado do meu trabalho e isso exige um cuidado ao extremo porque eu não estou fazendo um vestido do nada eu estou ajustando um vestido que já está pronto que já tem um corte do alfaiate que já tem um corte vestilista então eu tenho que respeitar a estrutura dele para poder em cima daquilo fazer o meu trabalho e muitas das vezes é tenso a gente alfineta não dá certo a gente põe uma renda não dá certo a gente imagina uma coisa não dá certo mas aí a gente vai se adequando ao processo o resultado final sempre é satisfatório mas não significa que o resultado final sendo satisfatório no meio do caminho ali a gente não teve alguma tensão não são todos mas eu tenho vestidos que marcaram a minha vida que eu não vou esquecer deles nunca porque eles foram vestidos mais trabalhosos e isso é do profissional todo profissional passar por isso em qualquer que seja a área ele tem peças ele tem coisas que são mais fáceis e tem coisas que são mais difíceis mas a gente está aqui para se aprimorar e na maioria das vezes a gente se aprimora exatamente nesses momentos mais difíceis a gente passa por situações ruins e a gente melhora com isso o que eu quero pedir nesse vídeo de hoje é compreendam que a Elegance Costuras é uma empresa mas ela é uma empresa que trabalha com os seres humanos e esses seres humanos estão sujeitos a ficarem doentes estão sujeitos a erros estão sujeitos a estarem cansados eles estão sujeitos a não terem dia bom como você e eu acho que que a gente precisa aprender a lidar com isso no ser humano não somos máquinas nós somos seres humanos então gente o meu vídeo é mais de um desabafo mesmo eu tenho andado muito cansada e de certa forma essa negatividade toda tem me desanimado em fazer vídeos em fazer postagens porque você se expõe para oferecer um serviço de qualidade e muitas vezes o fato de você estar se expondo as pessoas se acham no direito de te agredirem de serem más com vocês de não aceitar que você é isso é muito frustrante foi o que eu postei ontem eu tenho o direito de errar não que o meu erro tenha que lesar ninguém não mas eu posso errar e eu tenho que ter a oportunidade de corrigir o meu erro não significa que o fato de eu errar eu sou menos competente significa que eu sou humana é só isso então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nesse tempo de rede social nesse tempo de loucura todo que tudo é muito rápido que tudo tem que ser expresso a gente esquece que muitas das vezes atrás de um balcão tem o ser humano isso não é só na minha área eu já vi pessoas maltratando atendente porque teve um dia ruim vai lá e desconta no atendente as pessoas são seres humanos e elas tem direito de errar não porque elas querem mas porque elas são humanas tá bom então esse vídeo essa live desculpem o meu desabafo eu não tô conseguindo ver aí se tem o pessoal interagindo é mas é só pra pra deixar isso aí pra vocês que as exigências estão ao extremo mesmo elas estão demais elas estão cobrando da gente uma perfeição que não existe gente não existe nem de uma máquina porque a máquina se você exigir muito dela ela pifa imagina do ser humano então eu tô aqui a elegância tá aqui os funcionários estão aqui a nossa empresa está disponível pra oferecer pra vocês o que a gente tem de melhor mas no meio do caminho pode ser que eu tenho um imprevisto pode ser que eu tenha que refazer a sua roupa se na primeira vez ela não cair bem pode ser noivinha que a sua a sua penúltima prova ela demore um pouco mais ela demore quatro horas três horas duas horas pode ser que isso aconteça mas pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo pra que o resultado final seja satisfatório mesmo que pra isso muitas das vezes a gente tem que ficar noites aqui como já aconteceu mesmo que pra isso as vezes eu tenha que sair tarde como já aconteceu pra que a gente possa cumprir o prazo a gente só pede realmente que vocês não se esqueçam que nós somos seres humanos e que a gente vai fazer dentro do nosso possível o melhor pra oferecer um bom serviço mas isso não significa que nós não erramos nós erramos e se erramos nós pedimos desculpa nós reconhecemos o nosso erro se precisar nós vamos te ressarcir mas nós também vamos pedir uma nova oportunidade eu acho que todo mundo erra e a gente não é diferente tá bom fica aí o vídeo pra vocês prometo que eu vou fazer mais vídeos não como esses mais explicativos mas é que realmente isso tava aí um apertão um tempo no coração e eu quis compartilhar com vocês tá bom beijinho até o próximo vídeo tchau tchau tchau